Acontece, acontece o sorriso Oh, a mulherinha, a mulher vai sonar por ele Só isso Não fija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Eu passo bem pelo que eu me dentei de você Eu passo bem pelo que eu me dentei de você Eu passo bem pelo que eu me dentei de você Eu passo bem pelo que eu me dentei de você Eu passo bem pelo que eu me dentei de você